Fala aí galera, beleza? L Fernandes Game pra mais um gameplay, trazendo pra vocês hoje um BFZ4 pra não perder o costume, né? Bora lá, galera, me desculpe aí, minha voz ainda tá zoada, vamos jogar de AEK, hoje 971, com a minha AEK, né? Favorita, né? Minha arma favorita, o apelido dela é AEK pra mim, e vamos lá, vamos ver como que a gente sai aqui faz sempre que eu não jogo, hein? Ixi, o bagulho tá louco, minha voz tá louca, então tá todo mundo louco, e jogando, coloca aí no seu PC, ou no seu dispositivo, 1080 HD, 60 FPS pra vocês agora, ou 720, que você vai ver a qualidade máxima no seu vídeo Ui, cadê os caras ali, doido? Olha lá, eu tô passando um ali, ó Eita, muito longe, mata Ah, só a supressão, eles não tinham me visto, ó, quem me viu foi esse daí que me matou, caralho E é isso aí, aquele like, aquele favorito pra ajudar na inauguração do vídeo E do canal, compartilhando nas redes sociais também pra me ajudar aí, galera Serei muito grato Tá Eu trouxe uma qualidade boa pra vocês, pra vocês me ajudarem aí também um pouquinho, né? Porque, não, pai, aqui fica como? Ajuda aí, pô Tá bom, lindo Ixi, vixi, tô mais perdido, sai que tirotei Vou jogar um granoto lá embaixo Tem gente lá embaixo Olha lá, fodeu Por aqui Tem um ali, ó Tem um, aqui passou um, ó Ah, filha da puta Morre de acho Sabia que ele ia dar a volta Ó, já matou três vezes Ai, dançar na sua mãe, filha da puta Vamos lá, galera Caralho Aí, ó Vai ser assim, essa porra Vamos lá Vamos que vamos Cada equipe por si Tem um aí Vai, doido Mata ele Vai dar a volta na gente, caralho Tem gente ali, ó Dando a volta Ali, ó Pegar ele lá Matou Salva E é isso aí, cara Tô meio fora de forma aqui no BF4 Porque jogando bastante BF1 Ontem eu joguei bastante Fiquei com as minhas kills empatadas agora Não tô mais negativo E é isso que é bom Isso que é bom Vamos subir Vamos Ia morrer de qualquer jeito Se ninguém matasse Vai dar a volta aqui, ó Um BF4 Morreu no BF4 Chupa, trouxa Chupa que é de uva Um BF4 Alela Um, dois, três Tá vindo ali, ó Foi dar a voltinha, né Mano Camper Tem camper nesse jogo, né O povo gosta de camperar Cadê ele? Tinha por aqui Sumiu Ah, esqueci de colocar A minha M19 Com a supressão Pra ver se eu consigo Tá lotado É que eu não tô achando o povo Vamos subir Vamos Pra lá Que o bagulho tá pegando Vamos pra cá Olha no minimapa Que tá louco Oi 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 Pega Mais um, papai Tô ouvindo passos Tô ouvindo passos Tô ouvindo passos Tô ouvindo passos Tem um cara aqui, ó Mataram Vamos salvar Aqui, vem Trouxa Não, 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 não Ó, filha da puta É isso aí 5 barra 2 Compartilhando as redes sociais Aí pra ajudar o pai Aí Muito obrigado, galera Vocês são 10 O mínimo que eu tinha que fazer Melhorar na qualidade do canal Dos vídeos Pra vocês Ainda tô Ainda tô configurando A qualidade da 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 imagem Ó Vamos jogar lá em cima Ah, errou Errou Tem um cara aqui, ó E é isso aí Tá, o mínimo que eu tinha que fazer Era isso daí Mas tá Tá ruim pra jogar Aqui, ó A voz do pai não tá boa Ninguém salva Vamos fazer isso aqui, ó Pera aí Vamos colocar M1911 Com supressão Pera aí, galera Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Pô, supressão Vou deixar ela assim agora Que louca Minha M19 M19 está também no No BF1, né Tão antiga Por isso que ela é de 1911, né E a guerra é de 1918 Cê é louca Cachoeira Tem ninguém aqui em cima, não? Os caras não jogam a Domination Sapou desse jogo Eu vi Eu vi Eu vi no minimapa ali, ó Olha lá Puta, muito longe Pra controlar o Recuo dessa arma É foda Um, dois Pega um Ai, caralho Bati no fone aqui, galera Foi mal sem querer E é isso aí Vamos que vamos Quantos tickets são? Tá quanto? 44 na metade da partida Quase Tá difícil, hein Opa Nós estamos bem longe Tamo ganhando Muito bom Só matar mais, né Fernando Tá foda Olha lá, mano Esse cara é ruim da porra Ó Ai, trouxa Ai, trouxa Da puta Tem um ali, ó Olha, dei hitmark nele, hein Cês viram a setinha? Ah, o xizinho Estão acumulados ali, ó Esse louco Aí já me matou Cinco Matei ele três vezes Beleza Vamos pegar ele lá atrás Vamos lá embaixo Vamos pegar ela daqui, ó Vamos por aqui por baixo Dar a volta neles Estão tudo concentrado lá A M19 Tá com supressão E os caras não me localizam no mapa Então é isso aí que eu quero fazer Quero pegar ele na Aqui, ó Ai, filha da puta Chupa, trouxa Otário do caralho Pior morrer com uma pistolinha Olha outra aqui, ó Olha outra aqui, ó Ah, filha da puta Vacilei Oito barra seis Tá ótimo Desculpa aí, galera Minha voz não tá boa Mas é nóis Tamo ganhando essa porra Vamos ganhar Vamos virar Virar não Vamos finalizar assim Opa, pulei errado Pistolinha Pistolinha Que delícia Que delícia Outra aqui, ó Nossa senhora Não pode me ver, não Não pode me ver, não Não quer que eles me vejam, não Que eu vou fazer o limpa Agora Agora Ai, caralho Vem, corno Nossa, galera Tá foda Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Ó lá Tem um, dois Um mini mapa Tem uma par Tem um monte Aqui, ó Pega Mas já mataram Fica deitado aí pro pai Nossa, que bosta Que merda Vamos lá, vamos lá Falta só 20 pra terminar, galera Olha aí, que bosta Fiquei negativo agora, hein Com essa kill que eu levei Com essa morte E é isso aí, galera Quase acabando Olha lá, tem um monte lá Pega um outro Você é louca, cheiro Vai, vamos, 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 vamos Gosto de jogar mais dominação do que cada equipe por si Dá mais pontos, essas coisas Ai, camper, desgraçado Ah, mentira, mano Tomar no cu, viu É, galera Tá embaçado, viu Esse time nosso aqui é fraco também Não vai pra cima Só eu que tô indo, parece E é isso aí Nossa, dei uma de noob agora Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos lá, vamos lá Nove Pra finalizar E os cara tá Beleza, pessoal Estamos na frente Vamos bater Atividade Só temos que eliminar mais cinco Cadê os cara Que louco Consegui passar Sumiram todos, cara Agora que eu consegui chegar Falta um só E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Forte abraço Valeu Foi mal aí Ficar negativo Nem sempre a gente consegue Jogar do jeito que a gente queria Abraço Valeu Falou Fui 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 Obrigado.